Hoje, dia 1º de setembro, o Hospital Cesar Leite em Manhoaçu suspendeu o atendimento dos serviços de urgência e emergência. A situação foi exposta em um comunicado oficial emitido pela direção e enviado às autoridades competentes da área da saúde regional. O MG Record noticiou ontem e a Prefeitura se posicionou. A secretária de Municipal de Saúde fez um pronunciamento ao lado da prefeita de Manhoaçu. Nós fomos pegos de surpresa porque tudo é conversado e negociado. Então, a gente está em diálogo com o hospital, junto com o Estado, junto com o Ministério Público, procurando saídas estratégicas para essa crise. Então, eu acho que são conversas, são diálogos para entendimento do processo. Interessante também, quando é apresentado, apresentam quatro municípios com essa contribuição. Todos eles, se a gente for ver, ele também vai ter seu prazo de validade, porque são leis que dão repasses específicos, dão repasse contínuo. Então, nós precisamos estar atentos para fazer um novo exercício de que mais municípios venham e contribuam. Mas nós temos que entender também que a urgência e a emergência não é separado do Hospital César Leite. Ele é um corpo só. Depende, o César Leite depende da porta para vários serviços que ele tem dentro dele. Então, tem que se pensar tudo no ganho, na perda. Então, seriam momentos de reuniões intensas, de conversas, de diálogo. Então, peço vocês, população de Manhã Sul, quem está nos escutando, que em momento nenhum vai haver desassistência. Ou seja, no César Leite, ou seja, em outro hospital da região, ou outra estratégia que a gente vai arranjar. Obrigado.